Ela agora fazia parte da história e era uma cópia da melodia de um trio instrumental. Sua pele como mármore requintada recriou uma aparência única de brancura que superava até mesmo a neve mais fresca que ela deveria forjar. Aquela maldição serviria como sua espada e escudo até que as coisas retornassem ao normal. A garota para ganhar dinheiro extra está apaixonadamente envolvida na criação de histórias em quadrinhos. Se ela pudesse escolher, ela não gostaria que sua vida fosse interrompida pela privação de sono. Ela é Amy Malvern, e esta é a história e a transformação de uma garota que não dorme, em uma pequena senhorita, se os eventos se desenvolverem de acordo com as regras da história. Ela pode enlouquecer, mas pela primeira vez um belo mordomo louro apareceu e cumprimentou. Seu mordomo pessoal é Dean, dedicado ao seu serviço e preocupado com seu bem-estar, ele perguntou se ela dormiu bem na noite passada. Ela também tem o melhor irmão, Alan Malvern, seu único irmão gêmeo. E ele nasceu no mundo para ser seu cavaleiro, então ele promete mantê-la segura. E finalmente, o Grey, ele é apenas um cavaleiro normal, mas de alguma forma, não tem como alguém aguentar viver com ele sob o mesmo teto. Zankin sentou-se em sua mesa e continuou a desenhar uma revista em quadrinhos. Ela era uma estudante do ensino médio e uma artista freelance de quadrinhos. De repente, sua assistente bateu em sua porta e perguntou se ela poderia trazer o remédio para ela. A artista pediu à assistente que deixasse sobre a mesa, pois ela estava quase terminando e agradeceu. A assistente não percebeu que a mestre não tinha medo da morte súbita por perda de forças, porque ela estava pintando continuamente há mais de 20 horas. De repente, Zankin recebeu uma notificação em seu telefone. Ela disse que não tinha percebido que tanto tempo já havia passado. Ela sugeriu que sua assistente fosse tirar uma soneca primeiro. Ela imediatamente respondeu que era a mestre quem deveria descansar mais. Ela tinha medo de um dia perder as pernas se não parasse de torturar seu corpo. A Zankin disse que sua assistente sempre cuidou muito bem dela, mesmo ela sendo mais jovem, e depois acrescentou que seu sistema imunológico estava na verdade fraco desde o nascimento, mas de repente, em apenas alguns segundos, a parte externa da menina foi perturbada. Quando de repente ela começou a tossir, e gotas de sangue começaram a aparecer em seus lábios. A assistente imediatamente correu até ela e pediu que ela se preparasse e se apressasse para tomar seus comprimidos e então eles iriam para o hospital. Ela ficava perguntando se Zankin conseguia ouvir ela. Zankin apenas lentamente fechou os olhos e caiu completamente na escuridão. Ela caiu inconsciente. Já no Império Carpeiro e na mansão do Duque Malvern, ela acordou e se sentiu um pouco enjoada e desconectada do mundo. Ela não entendia quem ela era, onde estava e se perguntava o que havia acontecido. De repente, seu mordomo Dinh a cumprimentou e perguntou se ela estava se sentindo bem, a chamando de Senhorita M. Incapaz de lidar com o momento inesperado, ela decidiu expressar sua preocupação e medo usando seus instintos naturais. Ela decidiu chutá-lo e gritou para ele não se aproximar dela. Deve estar faltando alguma coisa, pois parece que ela se tornou a vilã de sua própria história em quadrinhos, ou melhor, a garotinha de uma família rica. Essa história foi criada pelas mãos dela e conta a história do encontro entre uma princesa do reino Wan-Yui e o príncipe do Império Carpeiro. Qualquer história sem antagonistas é muito chata e seca porque para todo bem, sempre deve haver o mal. A vilã principal M. Malvern é o oposto absoluto da protagonista. Ela é mulher muito linda e de alto status nos círculos sociais. Por causa de seu pai, o Duque, ela está pronta para praticar qualquer ato covarde para alcançar a meta. Mesmo que a mente e o corpo estejam quebrados e as mãos estejam manchadas de pecado, nada irá detê-la, excêntrica e cruel, linda e perigosa. Uma vez que todos esses assuntos forem revelados, ela enlouquecerá e cometerá suicídio. Terminando a história, M. Malvern é exatamente assim. Mas An-Kim não entende qual é o sentido de te colocar no corpo de M. Ela não consegue pensar em uma maneira melhor de agir. A menina perguntou quem ele era, ao que o mordomo respondeu que ele era seu humilde servo Din. Ele perguntou por que ela fazia essas perguntas quando ela já o conhecia. A M, percebendo sua reação infeliz e querendo aliviar a tensão do momento, pediu desculpas sinceramente. Ela fez um esforço para expressar sua sinceridade, acrescentando que na verdade estava vendo esse homem pela primeira vez. O Din ficou tão chocado com o que havia acontecido que sua reação foi como ficar petrificado. E ele simplesmente perdeu o equilíbrio e caiu. O evento repentino deixou em estado de choque e incompreensão, fazendo ele congelar no lugar. E só então perceber o que havia acontecido, em seu comovente apelo a ele, ela implorou a ele com um único pedido para não desmaiar, o tipo de coisa que deixaria até um pássaro assustado. O mordomo pediu permissão para começar pentear o cabelo dela. E M concordou desde que ele não chorasse. Então o Din finalmente se recompos. Na história em quadrinhos original, ele era o mordomo pessoal de M. E como o próprio trabalho do personagem, ele começou a cuidar dela. Ela começou a ter uma estranha sensação de desconforto, embora ela conseguisse enganá-lo. Mas havia toda uma série de desafios pela frente. O escritório no primeiro andar da mansão do Duque de Malvern, Din pediu a Allen para tentar manter a calma. Depois ele disse que Amy aparentemente tem anésia, e tudo que ela tinha em sua cabeça era ansiedade. Algumas pessoas que parecem ter a pele dura estão na verdade em pânico. Ela decidiu ficar em silêncio. O ambiente suave foi subitamente interrompido quando ele pulou abruptamente, criando uma onda repentina de energia no espaço. A reação da menina foi igualmente repentina, pois um movimento tão inesperado a fez estremecer, expressando sua surpresa e leve susto. O pequeno mestre, sentindo uma onda de ternura e alegria ao ver sua irmã, aproximou-se dela resolutamente abrindo os braços no desejo de dar-lhe calor e conforto. Ele falou sobre o fato de que ele não o abandonaria mesmo ela tendo amnésia. Foi demais para ela. Ela gritou tanto que o pássaro rapidamente ficou com protetores de ouvido. O seu irmão se desculpou e explicou que ela estava em coma há alguns dias e acordou. E ele ficou animado e não conseguiu se conter. A reação excessivamente emocional causada pela situação foi extraordinariamente forte e injustificada na opinião dos outros. Dean, sentindo-se responsável por compartilhar informações com seu anfitrião, perguntou como eles deveriam explicar isso para o senhor. Allen respondeu que não havia problema em falar com ele. Não precisa se preocupar, pois o mais importante era que ele estava bem. Seu irmão bicou e acariciou suas bochechas. Eles ficaram docemente satisfeitos um com o outro. De repente, ele estremeceu por um momento. Ela pensou que tinha caído sobre o feitiço de um rosto muito bonito. A menina, de repente, sentindo algum grau de surpresa ou possível perigo, afastou a mão do irmão com um leve movimento. E se afastou. Ela se escondeu atrás de Dean e ficou pensando que ela tinha até agora supostamente perda de memória. Parece que o relacionamento dela com esse garoto fofo é muito bom e próximo. Sem ideia de como agir em resposta, ela continuou se escondendo, para a surpresa de Dean e Allen. M não entendia se eles iriam ver o que aconteceu. Ela não entendia o porquê de olhar para ele fazia parecer que eles estavam se vendo pela primeira vez. Allen estava preocupado. E ela percebeu que ele é Allen Malvern. Ele é o irmão gêmeo de M neste momento. Ele que é um personagem que ela criou. Ele foi envenenado em sua festa de aniversário de 12 anos. Então a festa foi um desastre. Ela não percebeu o que diabos era agora. Que coisas estranhas estavam acontecendo em sua consciência. Apunhalaram-na bem no coração. Allen perguntou se ela não se lembrava dele. Seu irmão mais velho. A menina estava sem palavras com o que estava acontecendo. Ela pediu ajuda mentalmente porque não sabia nem o que dizer. E não entendia porque não podia simplesmente fugir. Ela se virou e começou a correr dizendo que tinha outras coisas para fazer. Esse foi um ato vergonhoso. Mas uma forma eficaz de escapar dos problemas. Dean olhou para a forma como ela fugiu e pensou. Que aquela velocidade foi incrível. Valeu a pena. O Allen virou-se para Dean e informou que o seu pai já havia retornado. O corredor do primeiro andar da mansão do Duke Malvern. Tudo que podia ser ouvido no corredor era o pisoteio de uma garotinha correndo. M ficava se perguntando por que ela se sentia assim em sua própria história em quadrinhos. De repente, ela esbarrou em alguém. Ele pediu para ela ter mais cuidado. A menina se desculpou por não ter intenção de fazer isso. Aquele homem perguntou se ela poderia ser culpada. Uma princesinha tão preciosa. A M não percebeu quem ele era. O homem perguntou se ela estava bem. Pois ela parecia cansada. E M se perguntava. Por que ele é diferente dos outros? Ela nunca tinha visto ou retratado esse personagem antes. Era uma classe premium. M se virou para ele e perguntou quem ele era. E qual era o nome dele? Ele tocou a testa dela. Ela não sabia de onde veio uma aura assassina. O Duke se virou para Canot. Ele estava cheio de vontade de quebrar tudo ao seu redor. A empregada entrou. E M não sabia de onde ela veio. O Duke mandou ela chamar Dean e Allen para ele. Por que ele queria perguntar algo a eles? Todos já estavam lá e o Duke pediu que explicassem por que sua própria filha não o reconheceu. E o que havia acontecido durante sua ausência. M sentou-se inquieta no colo dele e não entendeu o motivo pelo qual a situação havia se tornado tão tensa. Que havia uma aura sinistra flutuando daquele homem. Ela percebeu que o homem adulto a tinha chamado de filha e que o cavaleiro era seu pai. Ela olhou para ele discretamente. E M ficou chocada por ele ser tão jovem. Era inacreditável. Allen falou que M foi sozinha ao palácio. Ela desapareceu repentinamente da propriedade há alguns dias. E estava inconsciente quando a encontraram. E só acordou algumas horas atrás. Dean e seu irmão continuaram a olhar para ela. Ela não percebeu o que eles estavam olhando. Ela mal havia entrado em sua nova vida e não sabia de nada. O jovem mestre continuou de pé e inquieto. Seu pai continuou a encará-lo atentamente. Embora os cavaleiros presentes estivessem em silêncio e a atmosfera estranha pairava no ar, M apenas se sentiu pressionada e mentalmente continuou pedindo ajuda. Ela realmente queria alguém para tirá-la desse pesadelo. Sua condição foi notada por Canot. Ela estendeu as mãos para M e a carregou. Ela não entendeu como esses idiotas estúpidos. Não perceberam que não era certo dizer tais coisas na presença de uma mocinha. Ela pegou nos braços e pediu desculpas. Em seguida, explicou que sua senhora precisava descansar e eles poderiam conversarem sozinhos. O duque perguntou qual era o problema e pediu que devolvesse a sua filha. A Canot pediu que ele se concentrasse em seus negócios e discussões. Os homens presentes experimentaram uma agradável sensação de tranquilidade e alegria ao lidar com a princesinha e despediram-se dela em clima de alegria. Assim que as portas se fecharam, houve uma indiferença momentânea. O duque perguntou se em sua ausência Capal realmente havia decidido infringir a lei. Recorrendo ao sequestro, o Dean explicou que teria sido bom se aquela parte tivesse agido de forma decisiva, mas infelizmente a situação era exatamente o oposto. O Allen estava no meio de seus pensamentos e disse que desta vez a senhorita não havia sido sequestrada pela família real, mas desapareceu sem deixar vestígios em plena luz do dia e temia que essa pessoa provavelmente estivesse envolvida. O duque disse que levaria Amy ao palácio por alguns dias, porque queria que conversassem com ele em particular. O duque pensou que isso é complicado porque Amy ainda está viva, mas a garota que a substitui está morta. E ele se perguntava quem era ela. A Amy agradeceu a empregada por tirá-la de lá. Canot pediu que ela a chamasse pelo primeiro nome. A menina notou uma pequena asa perto do cabelo da empregada. E ela teve muita vontade de tocá-la, então ela imediatamente fez, e descobriu que são suas orelhas, e não deveriam ser tocadas. Ela se desculpou por isso e explicou que achava que era apenas um acessório em sua cabeça, mas só então ela percebeu que era uma parte do corpo. Canot explicou que ela não é humana, então eles são diferentes. Embora seja esperado que existam outras raças em um mundo diferente é incrível. Parece que ela finalmente percebeu uma coisa. Ao invés de esperar passivamente, é melhor tomar a iniciativa sozinha. É hora de explorar o novo mundo. Na capal rua comercial, a Amy ainda não consegue acreditar que as cenas que ela estava desenhando agora ganharam vida e se tornaram realidade. É como fazer uma viagem ao exterior, exceto que ela não entende por que o mordomo estava com ela. Há um tempo atrás, Amy se aproximou de seu irmão Allen e perguntou se poderia dar um passeio. Ele explicou que claro que poderia, mas ele não podia sair de casa ainda. E Canot e Dean haviam deixado a propriedade por um tempo, e seu irmão estava ocupado. De repente Dean apareceu e disse que não era verdade, e perguntou se eles estavam procurando por ele. Ele prometeu dar a ela uma experiência de viagem inesquecível, e de alguma forma a vontade dela sair de casa desapareceu. O Dean perguntou sobre o fato. Dessa era a primeira vez que Amy se aproximava dele sozinha. A Amy não entendia o que havia de errado com ele, sombrio e chateado. O Allen, que havia sido persuadido, disse que era para ele ficar de olho. E se a irmã mais nova estivesse insatisfeita ou chateada, ele poderia considerar seus dias contados. Dean entendeu que ele pediu permissão para levar a senhorita para sair e mostrar a ela tudo. As alegrias das compras no final do flashback, o Dean entregou um bolinho para Amy e perguntou se ela poderia experimentar, ela o agradeceu, e ela começou a comer, e ficou pensando que Dean é muito legal e fofo. Ela não conseguiu igualar seu entusiasmo. Dean pediu a ela que esperasse por ele um pouco, porque uma nova loja de sobremesas havia sido inaugurada recentemente, chamada Casa do Sono. Ele queria comprar uma para ela, e ele disse a ela para não ir a lugar nenhum, porque ele iria voltar, a Amy disse que estava ventando muito, embora o mundo seja bonito o suficiente, a atmosfera é aconchegante, diferenças culturais de lado, muito parecido com os tempos modernos. Ela continuou comendo seu bolinho e ouviu um grito. Amy não sabia o que tinha acontecido, embora estivesse assustada, mas continuou a saboreá-lo. A senhorita que gritou relatou um plebeu impetuoso e imprudente. O cara se desculpou com ela ao que a senhorita relatou que ele tinha sujado o vestido dela. O cara caiu de joelhos e continuou se desculpando. Ele implorou para que ela o deixasse ir. Em um momento de profundo remorso e angústia interior, ele com o coração pesado e lágrimas nos olhos, ele implacavelmente recorreu a implorar por perdão de um desejo sincero, de escapar da ameaça iminente da morte. A Amy que estava assistindo isso. E todos acharam o cara estranho porque ele reagiu como se a nobre senhora o estivesse intimidando. Embora, na verdade, foi ele quem agarrou o vestido dela, de repente o cara agarrou o vestido de Amy e agora estava implorando por misericórdia. Ela não percebeu que ele não estava comendo perto de um bando de adultos. Então, por que ele, de repente, decidiu pedir ajuda a ela? Talvez porque ela estava vestida de forma tão simples. Afinal, ela não parecia muito com uma aristocrata. Ela se perguntou se aquele homem estava vindo em sua direção. A senhorita ficava dizendo que era o trajante, mas ela percebeu que ao lado desse plebeu, estava Amy, e se perguntou se ela era a idiota da família do Duque. A senhorita foi até Amy e disse que aquele trapo surrado combinava muito bem com ela. Amy não entendia de onde vinha aquela roupa horrível da senhorita, e então respondeu que qualquer coisa era melhor do que a roupa de repolho que ela estava usando. A senhorita tentando digerir essa informação, Amy informou que foi a senhorita repolho que a chamou de idiota rude. Amy perguntou se ela tinha algo urgente ou não. Enquanto isso, o cara decidiu ir embora dando risadas. A senhorita ficava dizendo que depois do que aconteceu, Amy havia se tornado uma marionete, e então perguntou por que ela está a desafiando, ou ela simplesmente pode ficar quieta como um cachorro vadio novamente. A Amy perguntou de que família ela era. Ela estava realmente se perguntando quem era ela. A garota malvada perguntou o que ela queria dizer, e depois disse que ela era uma estrela em ascensão na sociedade, a pequena irmã da casa do Visconde Baírd, e seu nome é Benny Baírd. Ela só disse isso uma vez e não vai dizer de novo. A Amy notou que sua voz estava muito alta. Neste mundo a posição na sociedade de alto a baixo é o seguinte. Primeiro Duque, depois Marquês, seguido pelo Conde e depois pelo Visconde. E o mais baixo é o barão. O status do Duque Malvern é naturalmente muito mais alto do que o do Visconde. Amy era da família do Duque. A Amy não entendia por que Benny estava tão orgulhosa. A Amy suspirou e continuou pensando que isso não importava tanto, apenas um ignorante tentando assustá-la. Ela determinou e ansiava por compartilhar sua percepção sobre demonstrar como eram os verdadeiros vilões. No escritório do Duque Malvern, Allen ficou sentado lá se perguntando como Amy estava antes de perder a memória. Era como se ela estivesse vazia por dentro, uma idiota deixando os outros manipulá-la como uma marionete. Agora ela está com mais energia, mas ele continua a se preocupar por hábito. Ainda incapaz de parar de se preocupar, Allen decidiu acalmar sua ansiedade e voltar para o serviço ou o que quer que fosse. A Bunny perguntou o que a Amy havia dito, e acrescentou que ela não deveria pensar que um olhar tão indiferente iria assustá-la. Amy virou-se para Bunny e disse que achava que estava tentando assustá-la. E depois acrescentou que sua posição era muito mais elevada. Seu status familiar não se comparava a quem ela era e a quem a senhorita é. Ela colocou a mão em seu ombro e continuou a insistir, com a questão de saber se a senhorita estava preparada para enfrentar as consequências de tal desrespeito. Esta exposição súbita e intensa informação causou a Bunny extrema surpresa, mas também algum grau de choque. A Bunny empurrou Amy para longe com palavras de perdão, e que ela não se aproximasse dela novamente, ela prometeu nunca mais incomodar a Amy. A pequena senhorita nem sequer se mexeu e Bunny fugiu dizendo que seu nome é Bunny, e era para Amy não esquecer. A Amy percebeu como ela ficou vermelha como uma chaleira fervendo. Ela não percebeu que Bunny tinha acabado de fugir, deixando ela em tal posição estúpida. E tudo isso que estava acontecendo foi observado de perto e com interesse por um garoto de olhos vermelho e azul. Ele estava olhando para os acontecimentos com seu olhar penetrando como um observador. E ele pensou que felizmente aquela garota não era maliciosa, mas ele não entendia onde Dean estava e por que ele não estava acompanhando a senhorita. Pelo canto do olho ele notou o mordomo e aquele garoto de antes. O garoto retratou de ter feito tudo o que seu mestre Dean lhe pediu para fazer, para provocar um conflito entre as duas jovens, mas não deu certo. O Dean respondeu que ele tinha feito um bom trabalho, mas agora as coisas estavam um pouco mais complicadas porque a pequena Amy não seria tão obediente como antes. O mordomo comentou que ele foi descoberto pelo pequeno cavaleiro leal, e então disse que ele não poderia matá-lo de qualquer maneira. Com tanto que Amy esteja viva e respirando, ela nunca te deixará até que sua vida seja interrompida. O garoto disse que era melhor ele ir. Dean pediu para ele ir porque se ele não fosse embora imediatamente, ele não conseguiria mais tarde. O garoto de olhos vermelho e azul atacou Dean, mas ele usou o seu escudo. O mordomo perguntou se ele era o suposto cão de guarda da família Malvern ou o falso cavaleiro, e o garoto disse-lhe para ele calar a boca, porque o Dean era um idiota da família Imperial Capel. E era óbvio que ele não tinha boas intenções, então Dean deveria se abster de fazer qualquer coisa estúpida. O mordomo disse que pensava que iria elogiá-lo. E então se ofereceu para eles conversarem da próxima vez, porque a senhorita provavelmente estava esperando o seu retorno. Amy ficou esperando por Dean. Ela não entendia por que ele ainda estava lá. De repente Dean apareceu e pediu desculpas por mantê-lo esperando. A Amy perguntou por que ele não tinha vindo por tanto tempo, e para onde o pão tinha ido e se ele não tinha ido buscar doces. Ela percebeu algo e pediu para ele se abaixar um pouco. Ele o fez e então ela passou a mão no rosto dele, e mexeu um pouco no cabelo dele. Ela perguntou de onde teria veio o ferimento. Enquanto prestava atenção nisso, o que causou o ferimento estava nas sombras. Parado perto da parede, o Dean explicou que encontrou um cachorrinho no caminho que tentou tirar a comida dele, e então pegou a mão dela e beijou, perguntando a ela como ela estava preocupada com ele e como ela poderia ser tão legal. Amy realmente parecia chocada. Seu rosto refletia não apenas incerteza externa, mas também uma turbulência interna de emoção. O mordomo acariciou sua bochecha, dizendo para ela prestar mais atenção na sua própria imagem, e olhou na direção do garoto. E o garoto escondido ficou com raiva, mandando ele soltar a Amy. O Dean só pensou que a carinha dele era engraçada. O mordomo informou então estava ficando tarde e eles deveriam voltar. Já a Bunny corria pela rua pensando como era constrangedor, e que obviamente Amy estava em seu mau dia. Ela se lembrou da imagem da Amy, e se perguntava como ela poderia ser tão linda, e se perguntava o que ela vai fazer com a tarefa que o seu pai havia lhe dado. E do beco escuro uma criatura apareceu, que parecia ser um enorme pássaro, a Bunny sentiu algo e quando se virou viu isso e se assustou, e a Bunny gritou de pânico. E bem pessoal, esse foi o resumo de hoje, e como sempre estarei trazendo mais resumos nos próximos vídeos, e não se esqueçam de deixarem o seu like para fortalecer o canal, para que mais pessoas possam assistir, e assim continuarei a trazer mais vídeos para vocês. E muito obrigado pelos apoios aqui no canal. E aí